Música Está sendo dada uma muita importância a comemoração do centenário da Revolução Soviética este ano. Qual o significado desse evento para o trabalhador? De fato, são datas, diziam em cartaz alguns anos atrás, e eu acho que ele é muito válido para isso hoje, são datas redondas para tempos quadrados. Nós estamos falando do centenário da Revolução Russa, do centenário da primeira greve geral dos trabalhadores no Brasil, e o centenário da Revolução Russa. A Revolução Russa tem uma importância enorme para o conjunto dos trabalhadores do ponto de vista mundial. Foi a primeira experiência, com todas as contradições, e tem enormes contradições, mas foi a primeira experiência que os trabalhadores tomam o poder e decidem como, o que e para quem produzir. Essa é a grande conquista da Revolução Russa. Então, vejam, com todos os problemas que tinha a Rússia, com todos os problemas do ponto de vista do desenvolvimento das forças produtivas, naquele período, mas os trabalhadores decidem, e é a primeira experiência exitosa. Vejam, o exitosa precisa ser qualificado, porque você teve levantes, nós tivemos levantes populares antes de 1917. Você tem a primeira Comuna de Paris, depois a segunda Comuna de Paris, 1848, 1871, mas quando, inclusive, ultrapassa os 100 dias, se faz um enorme, tem uma enorme comemoração, porque você superou as experiências anteriores. E a experiência da Revolução Russa, do ponto de vista simbólico, dos trabalhadores, ele possibilita entender que é possível a construção de outras relações sociais de produção, que determine, inclusive, as relações entre os seres humanos, de colaboração, indiferente das formas que nós estamos subordinados, que é a forma baseada na exploração do trabalho. Ora, mas aqui a experiência tem contradições, seria tema para a gente desenvolver longamente aqui, mas é importante sinalizar que, do ponto de vista simbólico, valorizar aquela experiência é no sentido de valorizar os acertos, os equívocos, as contradições, as limitações daquela experiência tem que ser objeto de nossa reflexão, e os trabalhadores vêm fazendo isso através de suas organizações, movimento socialista, movimento comunista, os próprios trabalhadores, em geral, fazem essa, fizeram e continuam fazendo essa crítica, mas recuperar, do ponto de vista simbólico, aquela experiência como uma experiência que demonstra de que é possível construir novas relações sociais de produção, estabelecendo essas relações a partir da solidariedade, e decidindo como produzir, para quem produzir, por que produzir, de forma que atenda as necessidades dos trabalhadores, que atenda as necessidades da sociedade em geral, ela tem um potencial de trazer, de recuperar na memória, de preservar na memória essa possibilidade histórica de que os trabalhadores constroem a história, ou seja, a história é feita por homens e mulheres, e de que é possível ultrapassar essa sociedade que nós estamos subordinados, que é uma sociedade baseada na exploração do homem pelo próprio homem. Então, vejam, esse é o significado de trazer na memória a Revolução Russa, a Revolução Soviética de 1917, para que a gente possa, nos apoiando nos acertos daquela experiência, construir um futuro que, de fato, possibilite que a humanidade desenvolva as potencialidades humanas. Eu acho que esse é o maior legado que a Revolução Russa pode trazer para os trabalhadores. E nesse momento de ataque que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo como um todo, ele permite a nós alimentar o espírito, no sentido de você recuperar as experiências positivas, com a devida crítica, mas poder produzir momentos de reflexão, momentos de enfrentamento, para preservar os direitos que aqui estão e avançar na conquista de novos direitos. Nós estamos num momento difícil, num momento defensivo dos trabalhadores mundialmente, mas a memória daqueles da Revolução Russa permite para nós lembrarmos que é possível superar essa condição de exploração que nós estamos subordinados no capitalismo.